Ok amigos, seguidores da página Lago da Pedra News, aqui José L. Vieira falando. Bem pessoal, aquilo faz parte do plantel aqui ó. Tem esse galo Brahma, esse ó, é o Brahma. Ele tem os pés penados. Olha essa galinha aí, índio gigante, olha os pés penados com Brahma. Aquela branca ali, Brahma. Olha o galo, índio gigante. Esse galo está inteirando 5 meses, 6 meses, está começando a nascer o esporão dele ali ó. Ali outra galinha, índio gigante. Aquele lá, outro índio gigante, estilo cariocão. Aquela lá, outra galinha, Brahma. Todos no ponto de cruza, as galinhas já estão entrando em postura. Então se você deseja ter um plantel desse, você vai ter o direito de escolher um macho. No caso tem esse aí, e tem esse aqui o Brahma, e tem esse outro ali, índio gigante. Então você vai escolher um galo e quatro fêmeas. Então se você quiser entrar no negócio, então é só dar uma curtida aí na nossa postagem. Ou comentar, que a gente vai instruir como deve proceder. É, eu digo, é, vai ser entregue aqui em Lago da Pedra. Ok? Aguardo.